Fala pessoal, por aqui o instrutor Ivan, falando sobre o curso de bobeiro civil que será realizado aí na cidade de Marabá, beleza? Quais são os pontos que a gente vai tocar? Informação, as informações importantes sobre o curso, locais, local de realização do curso, o valor da inscrição e seus benefícios, o valor das parcelas do curso e seus benefícios e o mercado de trabalho do bobeiro civil. Beleza pessoal, rapidinho, que é para você já saber como é toda a informação sobre o curso de bobeiro civil que será realizado em Marabá, tá bom? A primeira informação é, as informações importantes, por exemplo, é o local, a carga horária, né? A carga horária do curso, ela será, é uma carga horária de 240 horas, de acordo com a instrução técnica do bombeiro militar, seguimos essa instrução técnica, é, é, o, é, porque no final são 240 horas aulas porque você vai ter que ser certificado como bombeiro militar, ou, desculpa, como bombeiro civil, né? Quem faz essa certificação? O bombeiro militar, beleza? Tranquilo? Os módulos de instrução, as disciplinas do curso, são disciplinas teóricas e práticas que serão realizadas onde, onde, deixa eu ver aqui se é o próximo, não, é, eu vou falar do local, voltando aqui, é, vai ser realizado na obra COPE do Brasil, tá bom? Fica ali na Avenida, final da Avenida Manaus, não é final da Avenida Manaus, vai na Avenida Manaus, na Cidade Nova, bem localizado, tranquilo? Os módulos de instrução, que são disciplinas do curso, são legislação do bombeiro civil, né? Prevenção ao combate a incêndio, socorro de urgência emergente, que é o primeiro socorro, salvamento de terrestre, salvamento de altura, gerenciamento de emergência e emergência química, tá bom? Beleza? Essa carga horária de 240 horas aulas de aulas teóricas e práticas, no final, o seu registro tá aqui, a anotação de responsável profissional, seu registro aonde? no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, com o número de, chamado de anotação de responsabilidade profissional, que é o seu registro no Corpo de Bombeiros Militar, tranquilo? E falando sobre a profissão bombeiro civil, nós temos aí o mercado de trabalho para o bombeiro civil estar aquecido, devido às construções das pontes na região de Marabá, principalmente construção da Ponte de Marabá, e sempre teve um mercado aquecido nas regiões de Paraupebras e Canando, cara já é isso, tá bom? Beleza? Falando sobre o valor e como realizar a sua inscrição, tá bom? O valor e seus benefícios. É sobre a inscrição, então, nós estamos falando. A inscrição, o valor dela é R$100,00 a inscrição, ela te dá direito. A camisa do curso de Bombeiros Militar do Brasil, uma camisa parecida com essa, tá bom? Você reserva sua vaga no curso, não adianta a pessoa falar, ah, Luizão, só quando tiver a turma aberta aí, por favor, reserva minha vaga. Não, a reserva da vaga é quando você é inserido no curso, tranquilo? Quando você é inserido dentro do curso, que é no grupo VIP, o que vai acontecer? Que é o grupo VIP do WhatsApp, né? Você reservou sua vaga, você tá lá esperando, beleza? Tranquilo? Tá, além disso, reserva a vaga, você também entra no grupo VIP do curso de WhatsApp, onde você vai ter o acesso, tanto ao material didático que é digital, tá bom? Como também aos instrutores. Como as aulas serão realizadas aos finais de semana, o que vai acontecer? Durante a semana você pode ter alguma dúvida, e aí você vai retirar, tá bom? O outro benefício é, quando você faz sua inscrição, você escolhe a data de pagamento do seu curso. Escolhendo a data de pagamento do seu curso, por exemplo, se você quer pagar todo dia 10, Então, todo dia 10, ou dia 20, ou dia 30, depende de você, tá bom? A sua percepção de como funciona o seu trabalho, como as pessoas recebem mensal e tal, toda essa situação. Tranquilo? Beleza? Então, beleza, você escolhe a data de pagamento. Você só vai começar a pagar o quê? Que vai ser o outro ponto. As parcelas do curso, ou mensalidades do curso, no segundo mês do curso. Iniciou o curso, e aí no segundo mês você vai fazer o pagamento. Por quê? Porque, por exemplo, você faz sua inscrição agora, paga os 100 reais, e aí inicia o curso. Por exemplo, o curso inicia daqui a 5 dias, por exemplo. O que vai acontecer? Você já paga 180 da sua parcela? Não. Então, a gente faz essa situação. Beleza? Já já a gente fala sobre a parcela. Você já tem informação que o valor da parcela é 180 reais, tá bom? Vamos falar sobre os seus benefícios. Como realizar a sua inscrição. Na descrição desse vídeo, tem um link lá, que fala inscrição no curso de Bombeiro Civil de Emarabá. Aí você clica lá, vai ter um formulário de inscrição. Eu vou sair aqui da tela, tá bom? Vou aqui no TikTok Studio, tá bom? Presta atenção. Então, eu vou sair daqui da tela, né? E vou para... Vocês vão ver aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo o WhatsApp. Não, não saiu, tá? Eu vou só espelhar a tela aqui. Rapidinho, que é para vocês visualizarem o que eu estou falando, tá? Visualizar. Tá bom, ó, aqui. Tá, tranquilo. Deixa eu me alongar aqui. Então, tá aqui, grupo de WhatsApp, né? Todo mundo vendo aqui, né? E aí, tem lá o link. Esse link, ele pode, você tanto receber ele, o link, como você pode receber também. Deixa eu ver se eu estou atrapalhando aqui. Não, tá aqui do meu lado, viu? Você clica no Google Formulário. Ele vai te levar para onde? Para inscrição no curso de Bombeiro Civil. Beleza? Tranquilo. Vai levar você para a inscrição no curso de Bombeiro Civil. E aí, basta você... Tá aqui, ó. Aqui, vou seguir as instruções. Aqui tem um vídeo. Se você clicar aqui, você vai para esse vídeo. Quer dúvidas? Na verdade, eu vou botar dúvidas sobre o curso de Bombeiro Civil, né? O contato do instrutor, que sou eu, né? Você pode entrar em contato comigo, né? Eles já dão as instruções, que é... Você, para fazer o curso, você tem que fazer uma transferência de R$100 no Pix, né? Eu vou falar o endereço do Pix, né? Que é justamente o CNPJ da empresa, para dar mais veracidade à situação. Então, o website aqui, ó. Esses websites, nós temos um podcast. Você se interessar pelo nosso conteúdo, pelas nossas instruções, inclusive, estão aí, né? A gente posta nossos alunos. Aí tem o website, né? Que nós temos um projeto que é de formação de concurso público, né? Para níveis locais, né? Locais. O Instagram, da Impact Fire, o link do nosso TikTok, Facebook. O Instagram do Impact Cast, que é do podcast, até o meu Instagram está aqui também. Beleza. E aqui vai ter o vídeo, né? Esse vídeo aqui vai estar aqui para você analisar. Você coloca seu nome, né? O seu, desculpa, seu e-mail e prossiga, né? Aqui, você vai colocar seu nome. Eu vou botar tudo F aqui, ó. Endereço. Município. Bairro. Telefone. WhatsApp, porque às vezes o telefone é diferente do WhatsApp, né? Número de RG. Número de CPF. A tua data, por exemplo, de nascimento, né? E tal, da nascimento, seu Instagram, se tiver, você tem nível superior e tal, doutorado, mas coloque só o ensino médio, tá bom? E o dia de vencimento da parcela do curso, dia 10, eu falei, dia 10, tá? E você coloca também o tamanho da sua camisa. A minha, por exemplo, é extra, GG, GG, né? Beleza. E tu prossegue, prossegue e vai para cima. Aqui, pessoal, está a sessão do contrato. O que é essa sessão do contrato? Vai falar sobre os R$100 da inscrição, está falando sobre as parcelas, né? Do curso, que são 10 parcelas de R$180. Já, já a gente vai falar sobre essas parcelas, tá bom? No final do curso, você recebe essas parcelas da anotação de responsabilidade profissional. Tu tem que ler o contrato e no final você vai ter que aceitar. Depois que tu lê o contrato, aceitar o contrato, e aí você se inscreveu no curso. E para clicar no grupo vídeo, você tem que fazer o quê? O pagamento de R$100, que a chave PIX é essa aqui, ó. Que é justamente o CNPJ da empresa. Que ela vai fazer o depósito aonde, ó? Onde? Na agência. Essa aqui, ó. Agência 001, porque nós utilizamos o banco Cora, né? Onde você vai estar lá, vai estar... Vai apresentar o quê? Que é no nosso endereço da empresa mesmo. Impact Fire, está Formacão, porque lá não tem ponto e vírgula e nem acento. Então, tem que ficar assim. Impact Fire, Formacão, treinamento e consultoria, tá bom? E aqui está o CNPJ. Você vai mandar o PIX para ele e vai enviar para mim um comprovante no meu número. Que é aquele número do instrutor, tá bom? Beleza? Naquele link vai o número do instrutor, mas qualquer problema, o meu contato é 94... DDD 94... 992-76-5844, tá bom? 94-992-76-5844, manda para mim, tá bom? Meu WhatsApp também. E aí eu lhe insiro no grupo VIP. Beleza? Tranquilo? Aí tu vai próximo, né? Aqui está o contrato, você vai ler o contrato. Se tiver qualquer dúvida, manda o WhatsApp para mim para tirar as dúvidas. Quando você clicar aqui, li e aceito o acordo, quer dizer que você está assinando o contrato. E aí tu clica em enviar, pronto. Enviar, aí está feita a inscrição. Você só pega o CNPJ da empresa que é justamente a chave PIX e manda o PIX, manda o comprovante para mim que você vai estar inscrito. Vou lhe inserir no grupo. E é só um abraço. Em nome de Jesus, 2024 vai dar tudo certo. Então, voltando para o slide, né? Eu vou tirar aqui, vou tirar aqui, excluir, beleza. Vamos ver como é que está aqui para vocês, projetando, tá? Tudo certinho. Então, vamos continuar, tá bom? Então, foi falado o valor e os benefícios, né? O valor da inscrição, R$100,00. E os benefícios da inscrição, que é a reserva da vaga e tudo certinho. Vamos continuar. Como realizar a sua inscrição? Então, vamos lá, para cá. Vamos. Tá. Sim. Como realizar a inscrição? Falamos, né? Agora, as parcelas do curso, as parcelas, o valor da parcela do curso é R$180,00 por um período de 10 meses, tá bom? Por que 10 meses? Porque, como as aulas são aos finais de semana, né? No Imbarabá, as aulas são aos domingos. Então, o que que acontece? Você, vamos completar uma carga hora de 240 horas, aulas teóricas e práticas das disciplinas que eu falei, lá no primeiro momento. Você vai ter seu certificado, nós damos o certificado registrado no Bombeiro Militar do Estado do Pará para dar veracidade ao seu certificado. Porque é justamente essa verificação que o empresário, qual ele contratar, ele vai querer que você tenha. Esse registro, por quê? Esse registro possibilita uma vistoria do Corpo Bombeiro Militar, ele vai olhar o certificado, ver se você se formou numa empresa que está registrada, com os instrutores certos, que teve as aulas, todas as aulas, né? Então, tem toda uma situação para poder fazer isso. Além de ir sobre aquela situação onde você escolhe a data de pagamento. Todo dia 10, então, vai ter suas parcelas. Então, no final do curso, no final dessas 10 parcelas do curso, você vai receber seu certificado registrado no Corpo Bombeiro Militar do Estado do Pará. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda o WhatsApp que a gente tira essa dúvida, tá bom? E falar sobre o mercado de trabalho para o Bombeiro Civil, só diferenciando. Bombeiro Civil de Bombeiro Militar, gente. Bombeiro Militar é concurso público, Bombeiro Civil é curso. Você realiza o seu curso e você está pronto para o mercado de trabalho, tá bom? Bem, os quatro entradas, isso aí é uma percepção da Impact relacionada ao tanto de tempo, né? A Impact Fire, ela acaba, né? Acaba com a expertise dela de... A gente percebe quais são os mercados de trabalho, né? Os mercados de trabalho. Por exemplo, o primeiro, vários alunos, quando colocam no seu currículo o curso de Bombeiro Civil, ele acaba acessando aquela vaga que ele estava procurando. Por quê? Porque a pessoa, quando vai pedir contratar, ele vai olhar assim. Ah, tá bom, eu vou contratar uma pessoa, uma secretária. Só que, pô, essa secretária tem curso de Bombeiro Civil. Quer dizer que na hora que tiver uma ocorrência aqui, eu vou estar do lado do bombeiro. Eu vou me sentir seguro. Então, tem toda essa situação, tá bom? Quando faz essa análise curricular, você acaba entrando no mercado de trabalho. O outro mercado de trabalho é a Brigada de Incêndio. A Brigada de Incêndio são voluntários que tem dentro da empresa. E na hora que tem, eles são colaboradores que, quando tem uma ocorrência, eles vão, saem do papel que eles exercem na empresa e são brigadistas de incêndio, tá bom? E aí, às vezes, as pessoas que estão na Brigada são meio, não, não sou voluntário para ser brigadista de incêndio. Eu quero, tá entendendo? E aí, você que é Bombeiro Civil, você tem o tato da resposta à emergência, né? Beleza? E acaba também entrando nas empresas por causa dessa situação. Ah, não é um emprego de Bombeiro Civil e tal específico. Mas não, mas a gente dá a entrada no mercado de trabalho. Lá dentro, uma oportunidade surge, ele te contrata com o Bombeiro Civil. Teve muitos Bombeiros Civis que nós conhecemos que ele entrou de uma função e depois virou Bombeiro Civil lá dentro. Tudo certinho por causa disso. Beleza, pessoal? Vamos para cima. Empresas e eventos. Empresas de grau de risco elevado, ela necessita do Bombeiro Civil. Exemplo, shopping. Shopping, indústrias, indústrias de frigoríficos e de grande vergadura. Você percebe que ela necessita disso aí. Por quê? Porque você vai responder à emergência. Prevenir e responder às emergências, tá bom? Eventos. O que são eventos? São, por exemplo, um show com população e tal. Bombeiro Civil também está lá fazendo a prevenção desse evento. E aí são diários que a pessoa é um freelancer, né? Ganha esse dinheiro aí e tal. Tranquilo? Além de boates que, dependendo do nível do evento, acontece isso. Eles contratam também o Bombeiro Civil para fazer a prevenção e resposta às emergências nesses locais, tá bom? Então, coloquei aqui o serviço público, por quê? Especificamente em Marabá, nós temos a Brigada de Incêndio da Defesa Civil do município, que são bobeiros civis que foram contratados para ser brigadistas de incêndio na época do verão, para diminuir esses impactos das queimadas e incêndios dentro do ambiente urbano, né? Eles fazem até um projeto educativo. Então, é contratado também isso. O Covid foi contratado o Bombeiro Civil, o Maranhão teve essa iniciativa no estado do Pará e algumas cidades pequenas também teve, por exemplo, Bom Jesus fez e realizou isso. São Pedagua Branca do Maranhão realizou também isso. Rondou no Pará, contratou o Bombeiro Civil para poder ter esse tato, o juro de serviço ali, tá entendendo? Beleza? Então, tem essa pegada do serviço público. E concurso público, exemplo, redenção, eu vou colocar em algum card, os que aparecem aqui, o concurso público para ter a previsão. Teve um concurso já em redenção do Pará, né? Inclusive, quem passou foi um da Impact Fire. E está previsto ter outro concurso público para redenção de Bombeiro Civil, tá entendendo? E aí você tem que ter o curso, aí tem a prova, tem as sumas de estar, a Impact Fire até tem, está previsto ter um preparatório para isso. Beleza, pessoal? Então, aqui na descrição e nos cards vão aparecer algumas informações, você fica à vontade para poder se inscrever, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas, né? E também aqui na descrição vai ter o quê? O formulário de inscrição e outras informações. Outros vídeos falamos sobre a profissão Bombeiro Civil, a legislação Bombeiro Civil. vamos também colocar aqui, além de colocar nos cards. Tá bom, pessoal? Vamos para cima e muito obrigado por ter ficado até agora. Vamos para cima. E a Impact Fire é viver para servir. Agora sim.